Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Civil de Itapes recuperou no fim da manhã desta quarta-feira o veículo New Fiesta Branco, que participou da tentativa de assalto à carga de cigarros na manhã de segunda-feira na BR-116, em Itapes. Segundo informações, os policiais receberam a denúncia de que o veículo estaria abandonado na estrada da Bela Vista, no interior da cidade. Dentro do veículo, nada foi encontrado. Os assaltantes, ao abandonar o veículo, ainda tiveram tempo de jogar todo o pó do extintor de incêndio, a fim de dificultar o trabalho da perícia. O veículo foi roubado em 14 de janeiro deste ano, em Porto Alegre, e estava com placas frias. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU. Pague o IPTU.